Reflexões Desviantes, a sua rádio artística. Com Giovanni Esteves e Gabriela Salinas. P-O-D-E-R Poder Verbo Transitivo, direto e intransitivo Ter a faculdade ou a possibilidade de Transitivo, direto, transitivo, indireto e intransitivo Possuir força física ou moral, ter influência, valimento O mal da grandeza é quando ela separa a consciência do poder Não querer é poder, ou querer é poder Onde me devo abster da moral Eu posso Tu podes Ele pode E ela Nós podemos Eu poder? E o povo já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Mandava muita loura plantar cenoura e muito bonitão plantar feijão e essa turma da mamata Eu mandava plantar batata Quer ver eu bater? Getúlio mandava metade dessa gente pra lavoura E vinho tinto de sangue E embora não se saiba se é verdade Não me leve a mão Não me leve a mão Você não me leve a mão Eu sou problema meu Não me leve a mão E, t, i, c, a, ética Substantivo feminino Princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano Conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade Poder é o que norteia o nosso comportamento Conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo Poder é uma palavra que a gente normalmente aprende Como a gente age como uma sociedade E como a gente faz pra saber o que é certo ou errado É o que hoje falta Pra conviver pro bem ou pro mal Sentidos muito amplos É a capacidade de você influenciar as outras pessoas E com isso vai estabelecer uma relação de domínio De influência e de poder entre essas duas partes Mas sempre devemos usar essa palavra ou atitude Junto com o nosso crescimento espiritual está vazio Conseguir influenciar as pessoas Respeitar a pessoa rica Inclusive ajudar o prédio A educação está desfazada As regras estabelecidas em qualquer ambiente Ou na sociedade, na empresa, etc Não agredir alguém Então a sua ética é essa, entendeu? Seja fisicamente ou com hierarquia, autoridade Para assim, descobrimos a fortaleza que somos Em poder mudar a nossa história Uma pessoa ou uma instituição Ela tem os meios, é capaz de realizar algo Que outras pessoas não têm E tem o poder de ajudar as pessoas Fazendo bem e tudo mais Por exemplo, se você promove vantagem para uma empresa Em troca de dinheiro, de um presente Isso é antiético Pelo curto tempo que você sumiu Nota-se aparentemente que você subiu Mas o que eu soube a seu respeito Me entristeceu Senhor cidadão Senhor cidadão Me diga por quê Me diga por quê Ouvi dizer que para subir, você desceu Você desceu Eu despedi o meu patrão A concepção da vida admite Ainda mais quando a subida Ainda mais quando a subida tem o céu como limite Tem o céu como limite Por isso não adianta Na briga eterna do seu mundo Estar no mais alto degrau da fama E não ser feliz Com a moral toda enterrada na lã Por isso não adianta Estar no mais alto degrau da fama Com a moral toda enterrada na lama Quem te viu, quem te vê Quem não a conhece Não pode mais ver pra ter Levanta Levanta Sacode a poeira Sacode a poeira E dá a volta por cima Não acredite Senhor cidadão Meu primeiro mundo Só acredite No seu próprio mundo Senhor cidadão Vida amare Com quantas mortes eu tenho Mas que adenria O canto do trabalhador Só acredite No seu próprio mundo Senhor cidadão Levanta 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 Sacode a poeira E dá a volta por cima Poder é direito Direito De deliberar Agir Mandar E exercer sua autoridade Soberania A posse de um domínio Da influência ou da força Força Influência Domínio Meu cargo é coordenadora de produção No SBT Bom, as qualidades e características Que eu considero indispensáveis no meu cargo São honestidade Lealdade A empresa Eu acho que se você não é leal a uma empresa É complicado você trabalhar nela Né? E principalmente Responsabilidade para seguir As regras E a ética da empresa Eu já me deparei com algumas situações de abuso de cargo Sim, ao longo da minha carreira Eu tenho 38 anos de profissão Dos quais uns 35 São na área de comunicação Então eu já me deparei sim Algumas vezes ao longo dessa minha carreira Bom, eu acho esse comportamento Absurdo Acho que esse comportamento Era mais comum Antigamente Eu acho que em função Do politicamente correto Que se instaurou De um modo geral E que eu acho maravilhoso Isso está mudando Eu acho que isso está mudando sim Pessoas Que a gente chama Na nossa área De pessoas da escola antiga de TV Que a gente brinca muito com isso Né? Nos bastidores Ainda tem esse tipo de atitude Mas isso está acabando Graças a Deus Isso está acabando Bom, a minha opinião Com relação A maneira ética De lidar com a situação Eu acho que hoje em dia Existem A maioria das empresas Tem canais Para você denunciar Anonimamente ou não Esse tipo de atitude E eu acho que isso É muito bacana Desde que De fato A denúncia Seja acatada E seja feito Uma apuração E exista Uma punição Eu acho que punição É uma palavra Forte Mas que exista Um resultado Né? O que eu sinto Às vezes É que esses canais Ainda não funcionam Corretamente Porque a denúncia Chega A apuração É feita mais ou menos E para por aí Bom, em caso De comportamento Antiético Eu acho que o procedimento É esse que eu acabei De falar Aqui no Aqui no SBT Existe um canal De denúncia Pode ser anônima Ou não Esse é um canal Bastante recente Criado este ano De 2019 Eu não sei dizer Se já está funcionando bem Se o resultado Está sendo satisfatório Eu desconheço Essa informação De qualquer maneira Eu acho que é um excelente começo Ética é o nome dado Ao ramo da filosofia Dedicado aos assuntos morais A palavra ética É derivada do grego E significa aquilo Que pertence ao caráter 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 é um conjunto De características E traços Relativos A maneira de agir E de reagir De um indivíduo Ou de um grupo É um fetil moral É a firmeza E coerência De atitudes A ausência De consciência E consideração Pelos outros P.O.D.E.R Poder Reflexões desviantes A sua rádio artística Com Giovanni Esteves E Gabriela Salinas Documentário radiofônico Desviante Realizado pelos alunos Do quarto ano de Rádio TV e Internet Da Faculdade Casper Líbero Para as matérias de ética E legislação E direção de rádio Ministradas pela professora Évora Cardoso E pelo professor Roberto Dugo Reflexões desviantes tem Direção e roteiro De Stephanie Santoro Locução de Giovanna Esteves E Gabriela Salinas Entrevista realizada Por Carolina Gesto Pílula artística Por Júlia Chelis Povo fala Por Verônica Medeiros Vinheta Henrique Vecchio E aí Mente Pílula artística